Se se transportar faz sentido numa doença, né? Porque tu não leva doença. É, exato. Se você tá com certeza vacinado, você não vai transmitir o bagulho. Então, pro país que tá te recebendo, é mais seguro. É mais seguro, é mais seguro. Então, quem não aceitar a vacina, não tem a marca. E se você não tem a marca, você não tem vida social. Entendi. Bem Black Mirror, essa porra. E a Bíblia fala alguma coisa nesse sentido também, né? Que vai ter uma marca, tal, né? Essa parada que tu tá falando aí foram coisas que tu ficou sabendo no papo lá com os caras. Sim, sim. Isso foi repetido e repetido tantas vezes que você decora, né? Mas não é algo que você acredita. Ah, em parte. Em parte eu acredito porque muita coisa tá acontecendo. Muita coisa aconteceu. Donald Trump, por exemplo, é o 45º presidente norte-americano. O número 9 pro satanismo é um número muito importante. 4 mais 5, 9. Pois é. É a minha idade agora, né? Pois é, olha aí. Tá de capeta, vai tá sinistro. Por que o 9 é importante? O 9 é importante porque em Ezequiel 28, né? Mostra que Lúcifer recebeu de Deus nove pedras. Deus deu pra ele nove pedras. Então, esse número 9 é o número dele, né? E o horário que Jesus morre na cruz é a hora nona, pelo calendário judaico. Então, ele foi crucificado na hora sexta, meio-dia do nosso horário e morreu às três da tarde ou hora nona no calendário judaico. Então, foi o horário que Jesus morreu. Então, pra eles é um número importante, né? É um número importante. Para os judeus, é um número divino. Para o satanismo, eles deformam isso daí, né? E transformam isso num número satânico. O 9, 9, 9 tem algum significado? Três noves? Não. Não? Só pra saber. Só pra saber. Curiosidade minha, sem nenhuma relevância. É. Então, eles acabam se pautando muito nessa questão dessa numerologia. Né? E a vacina vai vir. Vai vir, vai funcionar. Não, mas tu tava no Trump. É. Ah, no Trump, exatamente. O Trump. Então, é o 45º presidente norte-americano. 5,4, 9. E lá, nos Estados Unidos, começa uma nova ordem mundial. Ela tem que começar nos Estados Unidos, essa nova ordem mundial. Isso já foi falado e repetido muitas vezes, né? Em mídias, na ONU, tudo mais, em nova ordem mundial. Se fala muito em nova ordem mundial. Parece que o mundo está anelando por uma nova ordem mundial. E como é que você faz? Você tem que resetar o sistema, né? Pra ter uma nova ordem mundial. Pra resetar o sistema, você abala a economia. Você não precisa chegar, no caso, com uma quebra da bolsa de Nova York. Mas, se você abalar a economia com a pandemia, né? Você já começa a resetar o sistema. E aí, você... De que forma? Ah, você começa a ter escassez, né? Financeira, de fluxo de dinheiro. Mas, eu, pessoalmente, gostaria que esse sistema fosse resetado, na verdade. Porque eu acho que o sistema que a gente está vivendo é um sistema muito repressor. É um sistema meio que, tipo... Ele não é um sistema que está pra potencializar a humanidade, mas, sim, pra sugar... Sugar. A o que a gente produz, né? Exato. Então, a ideia, justamente, é essa. É propor uma nova ordem mundial... Pra te deixar feliz. Pra te deixar feliz. Pra te deixar feliz. Mas isso é o cavalo de Troia também. É o cavalo de Troia. Entendi. Pra te deixar feliz. Então, é uma ilusão. É uma venda de uma ilusão. Mas será que esses caras não se beneficiam no sistema atual? Porque hoje, por exemplo, o dólar. O dólar é meio esquisito, né? No sentido de, tipo, todo o poder que é atribuído ao dólar, ele é atribuído por uma questão de fé humana mesmo. No sentido que a gente deposita a fé que o dólar é a moeda mais forte. É. E, portanto, ela se torna. Mas todo o lastro do dólar é bem esquisito. Eu já vi uns vídeos aí dos caras falando de como se surgiu as organizações que, hoje, quando é da Casa da Moeda Americana, que hoje são as organizações que lastram o dólar, todas essas organizações, elas têm um ocultismo ali, né? Tem um negócio secreto de como elas funcionam. Não é bem claro quem manda. E por que que funciona desse jeito? Por que que esse jogo é assim? Por que que eles têm esse poder? Não é um poder, assim, que, tipo, qualquer pessoa poderia ter. Mas tem uma galera que controla. É. E você vê. Aí o Trump, ele fez muitas coisas, né? Muitas coisas para corroborar para essa plataforma do satanismo, digamos assim. Uma delas foi transferir a embaixada americana para Jerusalém. E reconhecer o Estado de Israel. Jerusalém como capital do Estado de Israel. Isso daí foi um marco, assim, no mundo espiritual, assim, pelas profecias bíblicas, né? Isso aí tem um peso bastante grande, né? Porque Israel é como se fosse a figueira, né? Então, faz uma alusão à figueira. A Bíblia faz uma alusão à Israel à figueira. Então, Jesus, ele fala em Mateus 24, que quando a figueira, os ramos tiverem tenros, né? É chegado o verão. E eu estou chegando à porta. E ainda ele repete. Não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. E ele diz o que vai acontecer. Vai ter terremoto, vai ter maremoto, vai ter morte, vai ter pandemia. Vai ter uma série de coisas. É que é foda que essas coisas sempre acontecem na humanidade, né? Maremoto? Acontece. Pô, eu lembro de uma época atrás que lá na Tailândia, não sei se foi na Tailândia. Foi na Tailândia, não? Tailândia. Teve um tsunami. Foi um tsunami e foi na Tailândia? Tailândia, acho que foi em Tailândia. Ou Finlândia, eu não lembro. Mas matou uma porrada de gente. Isso sempre aconteceu, entendeu? Sempre aconteceu. É legal, é foda você fazer um presságio de algo que sempre acontece, porque é muito fácil você conectar. Você falar, opa, esse presságio está acontecendo. Mas isso sempre acontece na humanidade. Doença, caos, destruição. Sim, sim. Mas existe um detalhe, existe um detalhe. Se você observar estatisticamente, se fizer um estudo estatístico, quantitativo, da década de 50 para cá, teve um aumento de mais de 40% dos cataclismos mundiais. Então, quer dizer, nós nunca tivemos uma queimada como teve na Flórida. É verdade. Como teve na Austrália, furacões, temporada de furacões. Mas isso não é atribuído ao efeito do aquecimento global? Não sei. Poderia até ser. Mas o fato é que aumentou. O fato é que aumentou bastante. Então, isso coincide com uma profecia bíblica que foi profetizada antes de tudo isso estar acontecendo. E faz uma correlação com Israel. Israel foi fundada em 14 de maio de 1948. E Jesus falou que não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Uma geração bíblica tem 70 anos. Salmo 90, 10 fala disso. Então, se você pegar 48, 2018, montou 70 anos. Então, seria um momento que Jesus está às portas. Está perto de voltar. E Mateus 24, ele fala o que seria o princípio das dores. Que é exatamente o momento histórico que a gente está vivendo. Quer dizer, tudo aquilo que está escrito na Bíblia, em Mateus 24, que Jesus fala, que ele chama de princípio das dores, é exatamente o momento histórico que nós estamos vendo hoje. Quer dizer, seria muita coincidência você pegar essas datas de Israel, de 70 anos, agora 73, e você ver todo esse conglomerado. O genro do Trump colaborou muito também para fazer tratados de paz. Jared Kush. É, esse daí é... É satanista? Esse aí é poderoso. Mas ele é satanista ou não? É, esse é. É, entendi. Mas, porra, o Trump ser satanista não é um pouco burro da parte dele? Porque, porra, todos os holofotes estão nele, porra, olhando o que ele está fazendo. Porra, mas como é que ele chegou à presidência? Sendo satanista? Ou alguém... A Rússia dando uma força. Quem é? Porque você tem um amigo lá, que é o Putin. É, é. Que faz parte do mesmo clube de golfe. O lance do Trump é esquisito porque ele é o primeiro presidente em muito tempo que não é reeleito. É verdade. É verdade. É meio bizarro. Ao mesmo tempo, ele é um dos presidentes que foi eleito numa situação muito atípica dentro da conjuntura política. Exatamente. E teve o lance lá, inclusive a CIA chegou a comprovar isso, né? Que a Rússia influenciou. Teve um papel de influência. Mas será que esse a CIA, comprovando isso, não é tipo o sistema americano lutando contra um cara que é um outsider? Pode ser também. Eu não descarto essa possibilidade, não. Mas eu acredito que a Rússia teve a ter mexido os pauzinhos, sim. É, bom, pra Rússia faz todo sentido. É. Os democratas odeiam a Rússia. Eles demonizam.